Geralmente, o dia mundial da dieta, o dia mundial de começar a treinar da galera, o dia mundial de tudo, de começar, o pessoal bota segunda-feira, né? E foi isso que eu perguntei a ele, que era uma curiosidade que eu tinha. Foi necessário você esperar por uma segunda-feira pra você botar uma mudança pra sua vida? Hoje eu vou mudar, vou... Rapaz, assim, eu tinha sempre isso na mente. Toda segunda eu começava, toda segunda eu começava. Eu comecei na academia, eu acho, umas 5, 6 vezes e nunca progredi, né? Nunca fiquei tanto tempo. Então, um dia eu cheguei pra mim e olhei no espelho e disse, hoje eu tenho que mudar. Foi num domingo. Um domingo que eu poderia estar no mundo, farrando, né? Então, o dia de começar é a hora que você quiser. É a hora que você achar que você tem que mudar. Você pode começar na hora que você decidir isso. E aí, chegou nesse domingo que você se olhou no espelho, né? Como você disse, né? Eu me olhei no espelho e disse assim, eu tenho que mudar. Eu com 23 anos, tô com 150 quilos. Imagina eu com 30, com 40 anos. Quantos quilos eu não tava? Então, foi a hora que eu disse, eu tenho que mudar. É hoje, é agora. Quando eu olhei pra mim assim e disse, eu calcei meu sapato e fui caminhar. No outro dia, Deus foi tão bom na minha vida que eu comecei a caminhar. Eu disse, eu vou entrar na academia depois que eu perder peso. Mas não é assim. Porque você sozinho, a gente precisa de todo mundo. Então, você sozinho é mais difícil. Aí, a gente tem uma locadora e abriu uma academia de frente. De frente da locadora. Todo dia você via o pessoal em treinar, saindo. Pronto, aí eu arrumei uma amizade com o pessoal da academia. Eles me chamaram um dia pra me subir lá, pra me conversar com eles. Só pra gente brincar, falar, conversar. E eu conversei com eles. Depois, quando eu desci, eu tinha um dinheiro pra pagar uma energia, tu acredita? Quando eu cheguei, eu fiquei com tanta vergonha de não fazer inscrição. Aí, eu peguei e paguei. E depois que eu desci, e agora? Como é que eu vou pagar essa energia? Aí, mas depois eu disse, eu vou continuar. Comecei o primeiro dia, o segundo dia. E hoje estamos aí. No primeiro mês, eu perdi 10 quilos. Caramba. Quando eu perdi os 10 quilos, foi o que me motivou mais.